Música 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 Saímos da Estrada de Charta Mas falta novo Música 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 Meu tempo tá nublado ainda, não tá chovendo mas tá nublado choveu a noite toda Música Música Vamos ver se os caras terminaram Vai tá livre Pra passar ali ó, tá livre agora E vamos subindo, vamos subindo Tá chegando aqui no trevinho agora De passar nova Vamos pegar então a direita ali Vamos em direção Araucária O vídeo não ficar muito longo Então vou cortando os pedaços Editando Aí se não ficou vídeo longo Demais né Aí tem gente que não gosta A gente que viu long Ninguém quer Então vamos nessa hora ao cara Agora estamos chegando a um lugarzinho que tem uma lombada eletrônica bem na subida Que faz perder tudo o embalo pra subir Aí se sobe a zero por hora Vou mostrar agora pra vocês aí Olha lá a lombada eletrônica 60 por hora Você diminui a velocidade, diminui, diminui Quer ver? Tá passando 60 O caminhão tá no 60, tá 57 Agora já não vai mais porque a subida é forte Aí já estamos de sexta Agora vamos aí pra quinta Vamos um pouquinho, vamos pra quinta marcha Vamos quinta marcha agora Faltou uns cavalinhos agora pra manter a sexta marcha, né? Tchau A marca de arde, fica desigurada agora Escrevada Vamos lá Boca Não adianta correr, né? Aí chega na subida, atrapalha, quem vem no embalo, faz parte, faz parte de quem tem o motor mais fraco, né? Não adianta correr, 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 né? Olha aí, né? Não adianta correr, né? Sempre tem vaga, né? Tem bastante carrega, né? Não adianta correr, né? E aí, né? E aí, né? Chegamos, né? E aí, né? O amigão, né? E aí, né? E aí, né? Esqueci, né? Vamos cumprimentar, né? E aí, ó? E aí, né? Vamos sair da rodovia, né? Vamos sair da rodovia, né? E aí, né? E aí, né? Tem que trocar, né? E aí, 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 né? Então, é isso aí?